Três pontos. Primeiro, até o século XIX, se existisse ofensa entre cavaleiros, difamação, calúnia, ofensa da honra, você combinava um horário e fazia um duelo. E, às vezes, os dois sobreviviam, porque erravam o tiro, às vezes um morria, às vezes os dois morriam. Mas era algo combinado dentro de um acordo de cavaleiros e vamos resolver as diferenças dessa maneira. Depois que vem essa ideia de Estado de Direito, direitos universais, aquela coisa toda, a proteção, a lei, a que é a imperadora, se estabelecem normas e uma série de regras e condutas que afetam esse comportamento. Na minha opinião, o Datena falha nas duas. Ele falhou na primeira, porque foi um ataque covarde, o outro não estava esperando esse ataque. Então, um ataque covarde. Se tivesse combinado, ele acho que perdia. Se fosse um duelo de cadeiras. Se fizesse um duelo de cadeiras, acho que o Datena perdia. E, do ponto de vista de violação das leis e regras atuais, ele está em total. Ele cometeu um crime ali. Por que não prenderam ele em flagrante? Eu não sei. Não tinha segurança, não tinha guarda policial ali presente, de nenhuma esfera. Poderia dar voz de prisão ali, em flagrante. Então, nesse aspecto, esses dois aspectos, ele falhou. Falhou tanto na ética histórica quanto na ética atual. Agora, o que você mencionou, eu concordo 100%. Eu não estou vendo, e já faz um bom tempo isso, e não é só no Brasil, mas há um bom tempo, que eu não vejo a relevância de um debate, se não para fazer esse tipo de embate. Embate personalístico. Não estou vendo proposta de nenhum lado sendo discutida. Os articuladores não comandam a agenda. Perguntam uma pauta e ele aproveita aquela pauta para atacar o outro. E esquece do porquê que está tendo tempo ali de fala. Então, para que serve o debate no dia de hoje? Acho que é esse que é o gorilão no meio da sala que a gente deveria falar. Vale alguma coisa ter um debate entre candidatos? Se eu puder acrescentar um quarto ponto aqui, é na questão de quem ganha com isso. Quem ganhou com esse embate? Acho que isso todo mundo tem que se perguntar. Eu não acho que nenhum dos dois ganhou, para ser sincero. Não acho que... O Datena, certamente, que, na minha opinião, já estava definhado politicamente, sem relevância. O Marçal também não vejo ele ganhando, porque atraiu essa ira e meio que criou ali uma situação... Não sei se ele criou ou já vinha de um jogo com uma situação pregressa essa, de embates personalísticos entre ele e o Datena. E faz bem para a campanha dele? Se eu fosse o Marçal, eu estaria buscando esse entrevero com o Datena. Só se fala nisso, né? Por exemplo, só se fala nisso. Ninguém lembra do Boulos, mas... É, mas, exato. Se for por esse lado... Não sei se isso é bom dessa forma. Pois é, se for para ganhar atenção, mas eu acho que ele já tem atenção bastante. Então, eu não acho que tem vitória ali, de qualquer forma. Também, aí o Datena, na minha opinião, implodiu completamente qualquer chance que ele teria. Deveria estar respondendo já em flagrante, e já parece que vai participar do próximo debate, só no Brasil mesmo, com essa lei assimétrica, né? Quem é da esquerda é protegido pelos jornalistas, pelo sistema jurídico, e quem é da direita sofre todo o peso da lei, todo o peso das regras e normas e da mídia. Então, a gente está com uma assimetria aí muito grande. E, nesse aspecto, o único que está levantando a bola para falar exatamente dessa assimetria é o Marçal. Então, a gente tem aí vários pontos ali, cobrindo aí desse embate. Mas, assim, eu, pessoalmente, tem vários itens que a gente tem que discutir com relação à política pública, de grandes centros urbanos, que eu gostaria de escutar. Eu vou até já jogar aqui, mas não quero entrar nesse debate, porque é um debate profundo, porque é exatamente no nível local em que o liberalismo falha. Como aplicar ser liberal no nível local? Quando você tem uma comunidade majoritária querendo coisas, demandando coisas, e onde que está o direito individual quando o coletivo ali está bem na sua cara? Ao passo que, quando você está no nível federal, falar de liberalismo é fácil. É mais abstrato, né? É mais abstrato, é uma ideia, é um conceito de como se organizar, deixar de descentralizar o poder. Tá bom, mas e o poder lá na ponta? Como é que ele é feito? Ele vai ser um poder liberal ou ele é um poder de Estado interventor? É isso que deveria estar sendo discutido. Essa é uma discussão boa. É, e não vê nada nesse nível sendo discutido, nenhuma cidade. E se em São Paulo tem esse tipo de situação, certamente no resto das outras cidades. Talvez eu espero que as outras cidades do Brasil tenham 5.600 oportunidades aí de cidades para fazer um bom debate urbano e talvez chegar nessa discussão que eu estava querendo até escutar.